Nunca mais quero ver esse cara, nem pra ser amigo ele serve. Tá me ligando direto, desde o dia da festa. Tá com uns papinhos aí, tentando se exibir sobre o fim, o trabalho. Será que ele tá tentando me impressionar? Tudo bem, ele é lindo, educado, tem grana. Mas cê é um mala! E no dia da festa? Ah, que tortura! E depois o bar. Horrível pra caramba. Fora que ele não conversa, né? Dá aula. Olha, eu juro, eu juro que eu tentei, eu juro. Você é testemunha disso. Mas eu vou continuar a procurar esse carinha que você disse que não existe. Ou eu encontro um cara que faça disparar meu coração. Ou, sei lá, fico sozinha.